E olha só quem estava passando por aqui, eu segurei ela aqui, ela, por incrível que pareça, gente, olha e tem vergonha, Roberta, deixa eu dar um beijo, mas é o seguinte, gente, nós temos uma notícia boa e talvez uma notícia triste aqui para os amigos da casa. A nossa querida Roberta Pitarelli está assumindo novos compromissos profissionais e está deixando a RIC TV, então, Rô, em nome aqui de toda a nossa equipe, a gente queria dizer assim, muito sucesso na sua vida, que Deus te abençoe muito, conserve essa pessoa linda por dentro e por fora. Olha a música aqui, eu separei, olha. Essa música é nossa, né, Rafa? Obrigada, agradeço a todos, foram dois anos aqui na RIC TV, de muito trabalho, as pessoas maravilhosas, os companheiros, todo mundo, eu só tenho a agradecer. Dois anos na frente do RIC Notícia, segunda edição, que vai ao ar de segunda a sábado, segunda a sexta, às sete e meia da noite e ao sábado, às oito e meia, junto com você, né? Junto com você, olha, e se a gente fosse fazer uma agenda aí no dia, né, Roberta, o melhor, um diário, do que a gente apronta no bom sentido antes do jornal, dava um livro, né? Dava um livro. O que você aprontou, Rafael? Eu não aprontei nada, eu sou uma pessoa tranquila. Rô, e nós temos algumas imagens aí, nós temos algumas imagens aí ou não? Vamos lá? Será que temos... Ah lá, pra lembrar aí, né? Que lindo! Quanto, Rô? Foi um ano? Não, dois anos, né? Foram dois anos. Dois anos, ela entrou em abril de 2008, tá saindo agora, assumindo novos compromissos. E ela lembrar um pouquinho, né, porque aqui na RIC TV, graças a Deus, ah lá, ó o casal. Ó o casal, ó o casal. Saudade que eu vou sentir aí, Rafael. Eu imagino. E é o seguinte, porque aqui na RIC TV, é interessante isso, né, Rô? A gente pode falar. A Dona Maria. A Dona Maria, né, que faz a nossa limpeza. Graças a Deus, aqui é uma grande família. A gente trabalha, claro, a gente briga também, porque é ambiente de trabalho, mas a gente se diverte muito. Tá aí, não é, ó? Ah, eu vou sentir muita saudade de vocês. Com as câmeras todos aí, tá vendo, Rô? Isso é de coração de toda a equipe da RIC, infelizmente a gente, as pessoas não podem estar aqui agora, todo mundo. Mas Deus abençoe bastante, muito sucesso na sua carreira, tá bom? Beijo. E pra você, cada vez mais sucesso também. Beijo, Rô. Agora vai lá que você tem que editar, filha. Vai lá que tem que editar. Tchau.